Senhores, recentemente eu trouxe um vídeo aqui pra vocês, na verdade dois vídeos, né, falando sobre uns jogos táticos bem esquisitos, pra falar o mínimo, né, porque eram jogos bem ruins mesmo, que eu encontrei aí na PSN, só que pesquisando um pouco mais, eu acabei descobrindo que a situação ela vai muito além disso aí, né, existe realmente um monte de jogos realmente bem ruins, assim, daqueles feitos de qualquer jeito mesmo, né, praticamente injogáveis, mas que estão lá pra quem quiser comprar, e hoje eu vou mostrar alguns deles aqui pra vocês, com certeza vocês vão gostar muito desse vídeo, vamos lá então. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Huff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá e segue, é bem importante, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? Beleza? E, senhores, assim, a gente sabe que um dos grandes problemas, talvez o maior problema dos consoles em relação aos jogos de tiro tático é a falta de opções, não é verdade? Evidente que isso tem mudado ao longo do tempo aí, de uma forma bem lenta, mas vem mudando, inclusive com uma excelente perspectiva, em 2025 aí a gente deve estar recebendo excelentes jogos, como o Six Days Infaluja, como o Ready or Not, por exemplo, se bem que o Ready or Not ainda não foi oficialmente anunciado, mas deve estar chegando em 2025 também, já fiz vídeo aqui também a respeito, beleza? A questão aqui é a seguinte, eu joguei recentemente aqui no canal o Grieve, vocês devem lembrar, e joguei também o Crit Call Strike Shooter, são dois jogos bem ruins, mas bem ruins mesmo, se você assistiu os vídeos que eu fiz, você vai entender do que eu tô falando, são jogos, nossa, que eu não sei se eu ria ou chorava com aqueles jogos, mas foram vídeos que vocês gostaram bastante, de repente eu posso até voltar a trazer outros aí, porque, assim, aquele negócio que é tão ruim que é bom, sabe? É pelo menos bom pra mostrar pra vocês, pra vocês não perderem dinheiro com isso, só que o pior não é exatamente o fato de eles serem ruins, né? Tem vários jogos ruins na PSN, essa não é a questão, o problema é que esses jogos, eles se vendem como jogos de tiro tático, essa que é a questão, e a verdade é que eles são, assim, grandes enganações, essa é que é a grande verdade, são jogos bem simples, nitidamente inacabados, né? Com bug pra todo lado, queda de frame e tudo mais, eles são como aqueles jogos de celular, todo mundo deve saber do que eu tô falando aqui, né? Aqueles jogos de celular que eles mostram um trailer super maneiro e tal, aquela coisa toda, aí quando você baixa o jogo, ele é um negócio completamente diferente, Esses jogos, eles seguem muito essa linha, sabe? Essa estratégia de marketing, digamos assim, é meio que um golpe, né? Pra poder fisgar a pessoa ali, eu separei alguns deles aqui, pra poder mostrar pra vocês, evidentemente não tem como mostrar todos, são muitos, né? Inclusive deixem aí nos comentários também os nomes de alguns deles, que vocês conheçam, enfim, foram alguns que eu encontrei aqui, Mas com certeza devem ter mais, disso eu não tenho dúvida, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no primeiro, que é o Bodycam Policy Simulator, olha aí, tá aí, ó, tá a página dele aqui na PSN, Percebam que isso aqui é uma espécie de um padrão, né? Sempre é assim, tem o nome, tem uma imagem gerada aqui por IA, né? Provavelmente, porque definitivamente isso aqui não está no jogo, né? Essa imagem que você tá vendo aqui, do policial e tal, nada disso aqui faz parte, não está presente no jogo. Aí tem um valor aqui, R$42,90, que é um absurdo, pra esse jogo horrível, vamos lá, vamos lá ver. Aqui a gente tem a descrição do jogo em questão, vamos dar uma lida rapidinha aqui, só pra poder dar uma contextualizada, E aí na sequência eu mostro o jogo a vocês, beleza? Vamos lá. Entre no mundo ultra realista, vejam só, ultra realista do Bodycam Policy Simulator, Uma simulação em primeira pessoa, que o coloca no exigente papel de um polícia. Tá aqui de polícia, não é de policial não, é de polícia. Até em português os caras estão errando bastante. Experimente a adrenalina e a responsabilidade da adaptação, da aplicação, até eu tô lendo errado o negócio aqui. A responsabilidade da aplicação da lei, onde cada decisão é crítica e cada ação é examinada. Olha a profundidade disso aqui, realmente a pessoa, bota fé no negócio desse aqui, né? Eu vou te dizer que quando eu dei uma lida nisso aqui, eu falei, pô, é agora, é esse jogo que eu quero, é esse jogo que eu quero jogar, né? Vamos seguir aqui. Mergulhe em ambientes incrivelmente fotorrealistas, onde todos os detalhes são importantes. Desde as ruas movimentadas da cidade, até os becos mal iluminados, o motor gráfico avançado desse jogo dá vida a cada cenário com uma clareza e autenticidade sem precedentes. Absurdo, essa descrição aqui, olha, realmente vende, vou te dizer que realmente, pelo menos na descrição, os caras estão fazendo alguma coisa que preste, né? O jogo em si é uma bosta, vou dizer a vocês que, né? Enfim, vamos dar uma olhada agora. E tá aí, ó, olha que maravilha, esse jogaço. Olha isso. Meu Deus. Física de colisão, nada, né? Você pode sair ultrapassando qualquer muro aí, tranquilamente. Olha isso, dois, três tiros, meu Deus do céu. A interface, nem precisa dizer nada, né? Igualmente horrível. Cara, é tão ruim, nossa. Perceba que o cara, olha só, ele atira e os tiros, eles não pegam, não acontece o registro de dano de fato, né? Cara, é ruim, mas é num nível tão absurdo. É engraçado porque, assim, antigamente a PSN realmente, ela dava uma selecionada, né? Nos jogos e tal. Eles faziam realmente uma seleção bem mais interessante do que essa que tá acontecendo hoje em dia. A impressão que dá é que realmente hoje em dia qualquer coisa entra, porque, sinceramente, um jogo como esse aqui, ganhar acesso à loja da PSN... Olha, olha isso aqui, ó. Olha o cara atirando, atirando, atirando. Não mata, né? Não ocorre o registro de dano. Olha isso. Caiu, caiu. Meu Deus do céu. Pois é, pra vocês verem aí, né? Vamos dar uma olhada no próximo aqui. O próximo é o... Cadê, cadê, cadê ele? Próximo jogo da nossa lista aqui é o Operation Bodycam. PS4, PS5, tá aí, mais uma vez, aquele velho padrão, como eu falei a vocês. É sempre assim. Tem aqui uma imagem, geralmente uma imagem feita por IA, se bem que essa imagem que aparece aqui, eu tenho quase certeza que foi chupinhada aí do verdadeiro Bodycam, ok? Existe um jogo chamado Bodycam, que é um jogo que tem apenas pra PC, que tá lá na Steam e tal, e que tem esse visual que vocês estão vendo aqui. Beleza? Mas não é esse aqui. Tem muita gente comprando esse jogo achando que essa aqui é a versão pra consoles daquele jogo. Não é, ok? Isso aqui é uma cópia barata, horrível, e eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, como eu fiz lá com outro, vamos dar uma olhada aqui nessa... na descrição, né? Das informações aqui, a sinopse, né? O que eles falam um pouco aqui a respeito do jogo. Aí tem aqui, Operation Bodycam, apresenta uma experiência de jogo altamente envolvente e dinâmica, concedida pra manter os jogadores nervosos. Aqui estão alguns aspectos principais da jogabilidade. Vamos dar uma olhada? Perspectiva em primeira pessoa. Os jogadores experienciam o jogo através dos olhos de um agente de uma unidade especial, proporcionando uma perspectiva autêntica e intensa das operações especiais. Ou das operações policiais, no caso. Me empolguei. Vamos continuar. Aqui, o terceiro ponto. Missões realistas. Cada missão é baseada em cenários policiais da vida real, como resgate de reféns, prevenção de crimes, rusgas e investigações. Os jogadores devem utilizar o planejamento estratégico e a tomada de decisões rápidas pra combater os seus objetivos com sucesso. Cara, a gente olha isso aqui e realmente tem uma ideia de que esse jogo é sensacional. E ainda mais nos consoles aqui, me diga aí, se já não bate uma imediata vontade de jogar isso. E aí, o que é que acontece? Esses jogos, eles não têm trailer na PSN, né? É difícil de encontrar trailer quando encontra. Até mesmo o gameplay desses jogos é difícil de encontrar no YouTube. Então, a pessoa que vê, ela, pô, vai falar, pô, peraí. Comprar pra poder testar, porque pelo que tá falando aqui, é o borequinha e tal, é aquele do PC que tá aqui. E muita gente compra enganada, pode ter certeza. Ou então, às vezes o cara também não tá com tempo pra poder ficar pesquisando. Tem pessoas que também não gostam de ficar pesquisando, se bem que é muito importante pesquisar. Mas tem muita gente que é mais ansiosa, que simplesmente vai lá e compra. Vamos dar uma olhada aqui na gameplay. Pra vocês... Ah, só olha, beleza? Só olha isso aqui. Ahem. Esse jogo aqui, ele é basicamente isso. Você anda, você pega a chave e vão aparecendo alguns NPCs que você vai atirando. Agora, perceba a animação disso aqui. Que coisa... Eu não tenho nem adjetivo pra dar pra isso aqui. É sério. Coisa ridícula. Olha isso aqui. Você vê que o equipamento, a arma, ela nem faz o movimento. É só uma câmera mesmo, estática, com uma arma do lado ali, fazendo a movimentação. Até quando existe uma mira, quando ele faz uma mira, perceba que é só um retículo na tela. Olha lá. Meu Deus. Olha o nível da animação disso aqui. Aí eu tenho certeza que vai ter gente dizendo aqui. Ah, mas os gráficos estão legais. Pelo menos isso e tal. Realmente, os gráficos estão bons. Porque provavelmente isso aqui deve ter sido feito na Unreal Engine 5. O cara pega lá um monte de template pronto e tal. Coloca, sabe, faz uma coisa ali, sei lá, de duas horas. O cara, sei lá, em pouquíssimas horas o cara consegue fazer isso aqui. E pega todos os templates, aqueles templates grátis lá e tal. Enfim, e publica. Como eu estou dizendo, o grande problema é a gente encontrar esse tipo de coisa numa loja séria como a PSN. Como assim não tem alguém para dar uma olhada nesses projetos e dizer, não, espera aí, isso aqui não tem condições de aparecer aqui. Sabe? É disso que eu estou falando. Enfim, são projetos que, na minha opinião, são nitidamente feitos para poder enganar o pessoal. Quem compra, compra enganado. Ninguém que tenha visto alguma coisa a respeito disso aqui vai querer comprar, eu tenho certeza. Enfim, vamos passar para um próximo jogo aqui. E o nome desse aqui é Boriken Shooter. Veja bem, né? Todos eles usando esse nome Boriken aí, que é um nome que está em alta, né? Mais uma vez aí, ó. Avaliação aqui de 1,07. Avaliação bem ruim. A gente tem aqui mais um padrão. Valor, 89. Todos eles abaixo de 100 reais para poder chamar a atenção do pessoal. Coisa realmente terrível. Vamos dar uma olhada na descrição dele também, rapidinho aqui. Esse aqui tem até uma descrição um pouco menor. Boriken Shooter emerge você no papel de um operativo de forças especiais de elite equipado com uma câmera corporal de alta tecnologia. Experimente a emoção de operações secretas e combates intensos enquanto navega por missões perigosas. Olha aí, os caras eles fazem uns textos aí, lógico que é tudo texto do chat GPT isso aqui, mas vamos dizer que chama atenção, né? Vamos dar uma olhada agora na gameplay desse negócio para você ver se está condizente com o que eles apresentam aqui. Está aí a bomba. Dá uma olhada aí. Olha. Está aí. Já começa assim. Um bug desgraçado. O negócio é muito feio isso aqui. Gráfico de PS2, a jogabilidade parece... Não sei nem o que isso aqui. É basicamente um jogo comum de tiro, um jogo qualquer, que a gente está acostumado a ver desses bem ruimzinhos assim, daquele indie bem mal feito, porque tem muito indie bom, mas daqueles indie bem mal feito, e aí o cara coloca um filtro de Boriken, que basicamente é uma câmera, olho de peixe, um efeito para poder dizer que é uma Boriken. Na verdade não tem nada a ver com o conceito de Boriken mesmo. Quem já viu os outros jogos que se utilizam desse tipo de funcionalidade, esse tipo de mecânica, sabe que realmente são jogos que não mexem só nessa questão de um filtro na lente. Tem muito mais que isso. Mas no caso desses jogos aqui, é só isso mesmo. Você não vai encontrar nada além disso. É terrível. É terrível realmente o pessoal querendo ganhar dinheiro aí em cima da boa vontade das pessoas que estão curiosas para poder receber esse estilo de jogo nos consoles. Fiquem espertos, beleza? Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2 trazendo outros jogos desse tipo. Com certeza devem ter vários outros aí, mas foi só uma passada rápida que eu fiz aqui para poder mostrar a vocês. Fiquem espertos, viu? Fiquem espertos aí porque, pelo visto, tem aparecido a cada dia mais jogos nesse estilo só para poder enganar mesmo a comunidade. Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses jogos aí. Sinceramente, eu dei umas risadas porque, é sério, a cara de pau desses desenvolvedores é absurda. Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Até a próxima. E pronto pra ação o Capitão William Hope na guerra a sua paixão.